... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Amém. 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 O eagototoko, o e-tonga-heskulú. Na amaunofo peo laumatani mo laumpeau, e-pefeja-tai-me te mowafe maiae. Que tau pova inga mo pota o lunga. E-hala-tonga-fuafe-tai-go-i-fia-fini. Então, o iagototoko e-hi-fia-fia-fini é bora. E-hala-tonga-fuafe-tai-gora-fini. Nesta semana te-hala-tonga-fuafe-tai-go-i-fia-fini. O iagototoko a-tonga-fuafe-tai-go-i-fia-fini é bora. Aumata-fuafe-tai-go-i-fia-fia-fini isa bora. Mala. Então, aí vai dar o hym. A CIDADE NO BRASIL 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 e que o fiema. Ombi bemua rolau marie, que é neta-tá-ki-pea que mau tolu, quando kotoa-pé e é fia-fin. Faita-bu-e-ki-nange, e-cau-koristu-tuku kotoa-pé e-mau-te-fua e-holo-sangato-sor-se-fó. Tonga-hai, api-fó-ou, kori-stonga, adere, 3— 버� book ha toальное apiáko, p-ehiku mau eheeni. Tuk pemu-a ke uni ki mau tolu l-auma-re. E-ָhê, ekaafataha ie, ee-mau-fó-la-ni-mae-a-köeni, que hui koe tahu mua, kuwa tuku mii mua, e-maaakaima a tolu. Lau Marieë tatau, tamayotua, faita-bugi-nange toenga okinaon tolu. Gaua maa a金 aux tolu, hmm nenhuma-ta-may, ya te gained maatoon, he wantoni. Amém. 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 Anoria mix alguns bois quebroumos. Ashas產ões... Tem Depois... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. o que é o que é o que é o que é o que é. E eles precisam de um lugar melhor. Nós somos imersos do que nos perguntamos. Mas a gente tem que dormir mais fortemente. Mas a gente tem que dormir mais… Que estaria feliz com membros do que o que apareça. Mesmo que ainda não temos a gente, o que é o que passamos com o novo, ou é o que é o mais que você fosse o heirlo. E o hili, e o pogo é, o hogo-sia no time, e o fraula, e o falcacato, e o tuyo, e o lang, e o pogo é, e o pogo é, e o pogo é, e o lele, ai o tua. E o pogo é, 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 o p eles pensaram que eles foram atingidas já estou dizendo que nós, nós não temos que fazer isso a gente já não tem nada a gente que faz para que eles possam nós, a gente que está indo para que eles possam para que eles possam então nós, você está dizendo que eles não tem nada O que é o que é o que é o que é o que é? que é o que eu vou falar sobre o quê? Ele falou que é o que é o que é o que é o que é? Ele falou que é o que é o que é o que é? O que acontece com a gente? A gente vê que ela não é uma pessoa que não... ...mãe de um lugar e a gente tem que dizer. A gente vê que tem um prazer. Onde tem ele? A gente vê que não é um lugar que são... ...o que são um lugar prazer. Mas a gente vê que não tem um lugar. A gente vê que tem um lugar para atras. Bode e o Pai e o Céu vai a Céu vai lá e Bêêê... Não faço isso, não comecei. Então, o Sobyte nem lhe deixou e não ajudou a fazer de alcanzar muitos momentos, mas precisam se cuidar, para na mantação da chi combina o mundo. E assim são os profissionais? Eu Во não entendi, ele disse que ela disse que ela colocou jeue amor Nafei faqungiãi Kwe laipeli lele Koi ela tauha ngao Kifaka kakato Afei lakolele Lai peeli lakolei Tata uia Kawakolele Maalache Iafaka lakato Mas como nós vamos entender que nós não nos vemos que Deus não nos vemos. Nós não nos vemos porque eles não nos vemos. Deus não nos vemos. O que é o que é o que é o que é? O que o Brasil mas faltou para um pai, enquanto em torno de quando eles falessem de origem. Além de me ajudar, Thank you very much myicos e controlava a tecnologia natureza do que my comuni cometi façada. Eu quero saber que uma mulher foram frisbas para um filho Porque se é bonita, você não é mais um que ficar mais calmo de novo. Não é igual de um que ficar mais copinho. A gente vai ficar mais calmo. Porque não é o que é que ficar uma cor que tem também aqui. Porque não é que ficar bem, não é o que ficar mais começa com a gente. O que é isso? 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 E a gente não acreditou como a Covid-19. A gente não foi morto. A gente não foi morta, mas a gente não foi morta. A gente não foi morta, mas que não foi morta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e rafael bom talam unlockor o 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 the o o o o o o que o o ... ... ... ... o da tua espécie de autônca à toa que está ouvindo a gente, o faz com o todo. Malou! Fazer pelar vai te ouvir a tecdaria. Na escola, 하a que pou ofwa. Que é bom? Que é que tem a informação da our own. Koret, want tol, que é kawa ko tu tu cú, iteau kawa ko tu tú cú, que é gran ou é. O que nós poderíamos fazer isso? Nós poderíamos achar esse tremendo. Porque nós poderíamos dizer que nós poderíamos dizer só isso. Os homens estavam fazendo o Brian n'estimado. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu te dar o coração, agora eu esqueça de falar, Deus te dar. Nada, nada. Gata aqui mesmo. Gata aqui mesmo com quem Thank you. Eu tenho preciso que você faça um ministro, para que faça 이�fferem umapower do seu ponto própria. Quando você escreveu as outras, é assim só o tempo ele acaba entrando aqui de verdade a abandonado o solo o tempo não é fácil não é? é é não é? não é? é O que os docs nos ganhou de entrar não gostei, ados назад foram componentes eoglukos de trabalho... Mas foram pesados para atrairar estreitades. Eles me ajudam aqui, que pagam aí o afe. Tá naquia. Moimar o afe doi dí. O támano. Paz, paz, guai. Tá, paz, paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Marinho, Marinho, Marinho! Marinho, Marinho, Marinho! Marinho, 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 Marinho! Marinho, 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 Marinho! Marinho, 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 Marinho! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 ... e aí ae ae Cacalapanofetoa Cacili Ae Sane Pa Mozoeri Pida Tevis Pa Mojina Cauê Ae 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 P Pa E T E T Ae T Ae P Ae Mas também me amar, eu te amar. Muito obrigado, meu amigo, a me falar muito sobre você. Mas o que eu me lembro, quando eu sorriso, civilvoi, eu não escudo. Nós vamos depar! Amém. 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 O que é o ministro da Guga? Eu sou um amigo que é obrigado por ser um grande trabalho. Eu sou um amigo que é o trabalho que eu sou, mas sempre que eu sou, eu sou que eu sou um amigo. Eu sou um amigo que é um amigo que é um amigo que é esse amigo. Suryana Siwa Afu Cristina Siwa Uji Sosefo Fawolo Kaperi Siwa Kaperi Foki Gia Haiterensia Fatongia Ritzenhat Kimua Paltoki Fagokaa Tkitalunga Gia Haiterensia Fatongia Ritzenhat Kimua Paltoki Fagokaa Tkitalunga Gia Gia Haiterensia Fatongia Deus te abençoe. Porque há alguns dias para ele, conquistar os nossos amigos e não seriam aqui. Quando a gente vê que a gente trabalha com isso no mundo, onde tem a gente que faz isso. Os nossos governos também nos assistiram. E oi o nosso Brasil, para o nosso nome, para a Cristina, para que os pessoasnes estão aqui. Eles vão por eles, mas a gente estão aqui em casa. Nós estamos falando sobre o TACMECLOT Nós estamos falando sobre o Amelia Afu Nós estamos falando sobre o Fina Laje de Suriana, Siwa Afu Nós estamos falando sobre o Amelia Afu Obrigado... Acredito, amor! Tudo precisas ter efeito! A CIDADE NO BRASIL 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 ae tahafi. Paspas kiai. Ofa Ametisi Funokalafi, hivanima ke huaafé. Catherine Koka Funokalafi, hivanu ke huaafé pangai uangeao. Ofa Ametisi Funokalafi, hivanu ke huaafé. 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 E-Monte, Sokalia, Ka-hiria, Hoko mai, A E-Talunga Goi A-Popuwa, Fangeroto, Que eu mouta a manta. Dolo, 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 E-Mono, Tawumu, A-Fisimuá, E-Moto, A-Fatapuá, E o outro para o meu nome. Sao a honra e a sua mãe, a sua mãe, o que soa a mãe de América. Eu quero agradecer-me agora. Para mais um homem, a sua mãe. E assim, o Alcá não morreu ao invés para vocês. Como o Alcá não morreu ao invés para os que a gente... para querem chegar aos seus filhos, para o meu nome... para que o seu país não morreu antes de nós... para todas... Como se torna a família. E vamos, o que estamos lendo? que se死am que começou. Um dia sem saber que uma das figuras небольшas. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se me lhe o moema ofanoa. Apoio. Fafeita e que é aqui. O que mau cao é lá o que tá házá. Apoio. 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 Amém. 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 O que é o que é o que é? A fio é fatanga a loa me ilang, pum pum pum, Nga lohi foi futoa. A o mai pego é pum pum, O má uai, a hotau urak eigi, Mo matem ai pego hai, po poa. Go hai, ia. Go hai, e tamakoyan ai urak tui. Pea, A lot ima yi tamak, Pea lahji lahji hagie ont eike nifae, Eike nifae n tamakoy. Pea nai, A ne va ki lang, O na feta ulaki, Pea tamatea huna pengata akede, Pea fagafo ke kumete. Oh! Toi hifo mai, Go hai, moa, mo mo, mo mo tato, Go ta fra feta! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?